E por conta do avanço do coronavírus, a campanha de vacinação contra a gripe vai ser antecipada em todo o estado A imunização já começa na próxima segunda-feira A dose é segura. Apesar da vacina não prevenir o novo coronavírus, ela também não aumenta as chances de contrair a doença Em virtude dessa pandemia do coronavírus, foi antecipada justamente as pessoas se imunizarem para a influência E correrem menos risco de ter doença pelo influenza, já que é possível que o coronavírus se dissemine Brasil afora Mais de 2 milhões de catarinenses vão receber a dose A vacinação será dividida por grupos prioritários A primeira fase começa no dia 23, para idosos com 60 anos ou mais e para trabalhadores da saúde A segunda fase será no dia 16, com professores, profissionais de segurança, além de portadores de doenças crônicas não transmissíveis A terceira fase inicia no dia 9 de maio, para crianças de 6 meses e menores de 6 anos de idade Gestantes, mulheres que tiveram filhos recentemente, indígenas, jovens de 12 a 21 anos que cumprem medidas socioeducativas Funcionários do sistema prisional e a novidade desse ano, adultos de 55 a 59 anos de idade É importante porque essas pessoas têm mais risco de desenvolver influência grave Que podem evoluir com pneumonia, miocardites, complicações bacterianas e levar até óbito Por isso, essa vacina foi idealizada para esse grupo de pessoas, que a gente sabe quais são E diminui a taxa de letalidade delas